E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para fazer o negócio que eu mais gosto de fazer nesse canal Rezinha de base E eu sei que vocês amam assistir E hoje eu decidi trazer a base mais bombada aí dos últimos tempos entre os maquiadores Um monte de maquiador que eu assisto diz que essa base é incrível e não sei o que Aqueles workshop de maquiagem, que é aqueles mega shows a galera usando essa base E trouxe ela aqui pra vocês pra gente ver se essa base vale o preço dela ou não vale Porque não é uma base baratinha Antes de eu mostrar a base, você vai fazer o que? Você vai clicar aqui em gostei por favor Pra gente fortalecer a nossa amizade Pro YouTube o que? Me favorecer? Nem favorecer tanto assim, mas ok, ele também gostar de mim Porque ele deduz que vocês gostam de mim e aí todo mundo se gosta, entendeu? É um ciclo do amor, gente, é uma corrente do bem, clica aí em gostei E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Está chegando o nosso sorteio Você se inscreve aqui, se você tiver as notificações ativadas Eu vou dar um avisinho rapidinho pra você, não custa nada Você acalma aí, eu sei que eu tô enrolando, que eu faço essas introduções enormes Mas eu sou uma pessoa que fala assim bastante É um hábito assim bem horrível meu Você clica aqui nesse sininho Que vai ficar aqui, que o Guilherme vai botar o desenho aqui pra você identificar Clica, desmarca ele E marca novamente pra você voltar a receber as minhas notificações Obrigada Agora vamos lá à base A base vem numa caixa preta Que é essa caixa aqui E é dessa marca, gente, Atelier Paris Essa marca, ela é muito conhecida Entre os maquiadores que usam sombras deles Há muito tempo eu já vejo maquiadores usando as marcas deles Mas não foi um negócio que bombou aqui dentro do YouTube E aí eu fiquei muito curiosa pra testar essa base Depois que eu testei a cola de cílios deles A cola de cílios da Atelier Paris É mil vezes melhor que qualquer outra cola que eu já tenho testado Você passa a cola e você consegue em poucos segundos colar os cílios E ele nunca mais de lá sai Talvez você fique aterrorizada com essa minha descrição Mas é porque eu dei uma exageradinha Mas fica bem colado o cílio, gente, bem colado mesmo Depois que eu vi a qualidade dessa cola Eu falei, gente, essa base deve ser incrível E aqui estou eu pra mostrar pra vocês se essa base é incrível Ou se essa base não é incrível Não achei nenhuma palavra melhor pra colocar aqui nesse lugar Então vai só isso mesmo Ela vem nessa caixa preta Dentro eu achei ela maravilhosa, gente Ela é de acrílico Só que um acrílico grosso aqui, ó E a base fica lá no meio, ó Achei essa embalagem muito, muito chique A tampinha aqui E ela é de pump A cor que eu tenho aqui é natural bege E aí vocês vão ver se ficou certinho pra mim Ou se não ficou Vocês estão ouvindo essa criança esperniana? Aqui no meu prédio está tendo uma festa de crianças Provavelmente a mãe dela Veio pegar ela pra ir embora da festa E se eu fosse ela, no caso Eu também estaria fazendo o escândalo do que ela está fazendo Foi isso mesmo, ó Deixa eu ficar só mais um pouquinho E eu, se eu fosse mãe Eu deixava Porque eu já fiquei com o coração partido Só de ouvir o menino gritando Agora vamos voltar à resenha da base Que eu fiquei com o coração partido, gente Essa base tem 30ml Ou seja, também tudo quanto é base aí padrão A grande maioria das bases tem 30ml Acho muito legal esse negócio do pump aqui dela E também acho legal que ela abre aqui Não é aquela base vedada Então dá pra você raspar até o último Eu ia falar segundo Mas não é segundo ml dessa base aqui Essa base ela tem muitas promessas Muitas promessas Eu adoro promessas Ainda mais quando a marca cumpre Porque quando não cumpre fica feio Mas vamos lá Ela promete ser a prova d'água Ela não é uma base resistente à água Ela é uma base líquida A prova d'água Que sorriso feio, hein Aliás, tô ficando com isso aqui tão marcado, gente Tem que fazer um preenchimento Mas é isso Apesar do meu sorriso horrível e amarelo que eu dei aí A base é a prova d'água A base é a prova d'água e nós vamos ver se essa base é a prova d'água mesmo O que mais ela promete aqui? É uma base de longa duração Fórmula livre de óleo e totalmente resistente à água Transpiração e oleosidade Essa base tem alta cobertura e tampa qualquer imperfeição Aplique com a esponja molhada E eu amei Porque eu só aplico com a esponja molhada Então quer dizer que essa base e eu nascemos Para vivermos juntas Ela é uma base fabricada na França Atelier Paris Não foi o que é uma propaganda enganosa É diretamente da França Qual o preço dessa base? Essa base é fabricada na França Logo, essa base é importada E essa minha violada mundo Ariac Aliás, tem vários, vários produtos importados Incríveis E também tem vários produtos nacionais e baratinhos Então, se você tá procurando alguma coisa Você vai encontrar lá E essa base custa, em média, 150 reais Porque a própria marca não vende aqui Então você tem que comprar com pessoas que revendem a marca E agora vamos lá testar a base Que é pra isso que a gente viu aqui Aliás, eu comprei esse diadema disso aqui Lá na 25 Comprei esse aqui de gato Que ele era mais barato que o outro E eu fiquei de morriagem E eu já enjoei dele Vocês são desse tipo de pessoa que enjoou das coisas? Gente, mas que diacho é isso aqui, meu Deus do céu? Tipo assim, quase acompanhando o desenho da orelha Que cabelo é esse? Que cabelo é esse? É um cabelo aqui da frente Esse zoom que eu detesto Nós vamos aplicar essa base Ela é uma base bem consistente Mas se eu ficar assim, ó Ela vai escorrer Ela é uma base líquida Mas ela é uma base grossa Até porque ela promete ser de alta cobertura Normalmente base de alta cobertura tem mais textura E eu não sei porque eu falei isso rindo Não teve graça nenhuma Mas é isso Ela tem um cheiro engraçado Ela tem um cheiro de álcool Não tinha reparado isso ainda Mas esse cheiro some dela, viu? Como ela recomenda aplicar com esponja E eu já vou vir direto com a esponja Que é a recomendação da própria marca Ó Peguei um pouquinho Ela é uma base muito fácil de aplicar Como deu pra vocês verem aí Mesmo aplicando direto com a esponja Normalmente eu aplico com língua de gato E dou acabamento com a esponjinha Essa base Ela é muito fácil de aplicar O tom dela Sempre que eu mostro na câmera É meio difícil de explicar Mas Toda vez que eu escolho base dos Estados Unidos Eu escolho mais ou menos E essa não é dos Estados Unidos Aquela mentirosa Essa aqui é da França Essas bases importadas Eu escolho normalmente Esses tons natural bege Moreno claro Light médio Que são os tons que dão pra mim Essa base Se eu tô vendo aqui Que olhando na câmera Parece que o tom dela É ideal pra mim Quando eu comparo Com o meu pescoço aqui Não sei se vocês conseguem ver Ela puxa pro rosa E a minha pele aqui É mais neutra Mas entre o rosa e o amarelo Minha pele puxa mais pro amarelo E aí ela dá essa diferençazinha assim Mas não é nada Que não dê pra eu usar É só a questão dela puxar mesmo Pro rosado Como eu não conheço a gama de cores Dessa base Talvez esse seja o tom Que dê mais certo pra mim mesmo Mas Vamos lá as considerações Eu acho que a cobertura dela Com a esponja Não é alta É uma cobertura média pra alta Mas não chega a ser alta Altíssima Como por exemplo A base da Dylos Eu acho que a base da Dylos Cobre mais que essa base Ela tem uma cobertura média pra alta Não é nem média É média pra alta Mas eu ainda consigo ver Minhas pintinhas Dá pra ver ainda Minha olheira aqui Eu sentiria uma necessidade De voltar com a segunda camadinha Aqui ó Pra camuflar melhor Essa parte mais escura Do meu olho Mas Gente é sensacional Porque ela consegue Ter uma alta cobertura Sem dar aquele aspecto De rebocão De 30kg de maquiagem Entendeu? E disso eu gosto Como eu já disse Já repeti um milhão de vezes Pra vocês O que me incomoda Em base de alta cobertura Não é a alta cobertura Não é que ela cubra tudo É o aspecto Que ela deixa de envelhecido Na pele E essa base Ela cobre muito Mas não deixa aquele aspecto De envelhecida Também acho que a cobertura Não ficou mega power Porque eu segui A recomendação deles E apliquei direto Com a esponja Toda base Que eu aplico direto Com a esponja Tem a cobertura reduzida Todas Tenho certeza que se você Aplicasse com um kabuki A cobertura aqui Ia ficar violentíssima Ó Vamos aplicar do outro lado Ela oxida muito pouco Vocês podem ver aqui Aplicando né Muito muito pouco mesmo Base aplicada Agora vou aplicar na testa Também gente Essa base é muito fácil De aplicar E olha como ela vai ficando Linda gente Linda 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 Esse é o aspecto Da base gente Pra mim assim Esse nível de cobertura Já tá incrível Acho que não precisa Mais do que isso Acaba perdendo demais A naturalidade Ainda dá pra ver Minhas pintinhas aqui no fundo Ó Mas olha isso aqui Vocês estão vendo Que essa base Deixa a pele com viço Não fica aquele opacão De pele sem Glow Que vocês sabem Gente eu não consigo Não colocar essa palavra Numa resenha de base Ela deixa esse negócio Bonito aqui Vamos lá Vou aplicar mais Uma gotinha de base E já vamos ao nosso Primeiro teste Será que essa base Permite a gente construir camadas? Eu usando ela Normalmente voltaria Bem aqui onde eu voltei mesmo Sem dificuldade nenhuma Ela constrói a camada E adicionou Muita cobertura Olha a diferença Da cor daqui pra cá Tô olhando ali pro lado Assim meio vesga Porque eu tô vendo Se dá pra ver na câmera Olha agora Não preciso Nem de corretivo Vocês estão vendo Que aumentou muito A cobertura aqui Nessa área do olho Agora vamos lá Algumas outras considerações Essa base Pra ela manter mais Esse viço aqui Não ficar aquele negócio Mega mate Que vocês sabem Que não me agrada Ela precisa ser selada Em alguns pontos Por quê? Deixa eu mostrar A minha testa aqui Eu já tenho As linhas de expressão Na testa E ela Acumulou Tá vendo Nas linhas Então o que eu faço Quando a base É mais hidratante Eu vou tirar Eu tiro o excesso Aqui ó Com o fundo da esponja Que não tem base Venho com um tiquinho De pó e selo Pra base ficar no lugar Que ela tem que ficar E ela não ficar acumulando A mesma coisa Eu faria com essa base Aqui no meu bigode Principalmente desse lado Que é mais marcado Se não Ela vai acumular Aqui sim Então você vai ter Que tirar o excesso Vem com pó e sela E aqui abaixo dos olhos Acumulou pouquíssimo Mas acumulou O que é uma característica De base que não é mate Porque ela tá ali se movendo Então enquanto você Não pegar o pó E selar E deixar ela naquele local Que você aplicou Ela vai ficar se movendo Então quando a base É mais hidratante E principalmente Se ela tem uma cobertura maior Eu venho com Um pouquinho de pó Gente Porque a minha pele é normal Não é uma pele oleosa Então assim Eu não preciso aplicar tanto pó E aplico aqui Mesma coisa vai acontecer Aqui em cima E tudo mais Antes de fazer o teste Da água e da transferência O que que eu acho Dessa base Eu acho maravilhosa Você já comentei Se você gosta Da cobertura dela Do vício que ela trouxe E tudo mais Porque eu gosto De base com esse efeito Olha que linda gente É uma base linda Linda, linda Marinha Essa base vai transferir Eu não fiz esse teste Eu não fiz esse teste Com essa base Antes de vir aqui fazer Essa resenha Até porque é um teste Que ele não define Se a base é boa Ou é ruim Por quê? Porque se a base É mais hidratante Assim como um monte De base que eu gosto Elas vão transferir Porque é a característica Da base Gente Porque ela tá aqui Mais ou menos Molhadinha Não é que ela é molhadinha Mas ela tá ali Ainda úmida Ela que dá essa hidratação Esse vício pra pele Então ela vai transferir É muito provável Que ela transfira Então vamos lá Vou apertar aqui Uai gente Uai Uai mesmo Uai mesmo Gente do céu Olha aqui Quase nada Esse amarelinho aqui Já é do efeito do papel Que eu não entendi Escureci a câmera Pra vocês conseguirem ver aí Gente Muito, muito pouco Muito, muito pouco mesmo Pro acabamento dessa base É incrível A questão da transferência dela E eu deduzo Que isso seja devido A longa duração dela Essa é uma base Que realmente Ela gruda no seu rosto É aquele tipo de base Que se você for lavar De noite Na hora que você coloca água A água não derrete ela Você tem que esfregar bem Com demaquilante Eu que sou um pouco neurótica Com isso Vou vir ainda depois Com demaquilante bifásico Mais oleoso Pra arrancar tudo Quanto é resíduo dela Porque ela realmente Tem uma aderência Muito forte com a pele Outra característica Dessa base Que eu gosto demais É que a gente não sente Essa base Eu detesto base Que você passa E você fica sentindo Você com o negócio ali Eu na hora Quero lavar meu rosto Sabe Quando eu passo essas bases Eu fico agoniada Vou pra rua agoniada E quero chegar em casa E lavar meu rosto Essa base não Ela apesar de ser De alta cobertura Você não fica sentindo ela Não é aquele negócio Que pesa, sabe Que a gente fica Agoniadíssimo pra tirar Olhando aqui mais de perto Olhando bem de perto Aqui eu tô vendo Que ela secou bem, gente Que ela ficou mate Só que ela ainda Continuou com essa aparência De visto aqui Que vocês estão vendo No meu nariz Aqui Mas ao toque Ela ficou bem mate Ela ficou mais mate Que Ela pra mim Tá mais pra uma base mate Acho que pra uma base luminosa Sentindo assim, ó Se você só olhar Você vai ver esse glow aqui No meu nariz Aqui também dá pra ver Um certo glow Mas Vamos ver agora Se essa base estoura No flash Claro que sem o contorno E tudo mais A base vai estourar mais Mas já dá pra ter uma noção Se a base estoura Ou se ela não estoura Gente, depois desse teste Eu fico tentando enxergar um tempo Pra ver se a foto estourou E fico vendo um monte de ponto preto Aqui dançando E as fotos, gente São tiradas da mesma distância Aparece mais longe A foto do celular Por quê? Porque o ângulo do celular É maior E também aqui A gente filma com zoom, ó Eu filmo com a câmera com zoom E é por isso que a foto do celular Parece que é mais longe Mas todas elas são tiradas, ó A dois palmos de distância Ou seja, é um flash bem perto Na câmera eu acho que não estourou nada E olha que ela tava sem nada Quando a gente fizer contorno e tudo mais Eu acho que ela não vai estourar nada Porque quando a base estoura Fica muito branca na foto E a minha visão mesmo Que é afetada Até o momento Que eu estou vendo Metade coisa branca Metade preta aqui Acho que ela não estourou Agora eu vou afastar um pouquinho Porque essa base prometeu Ser a prova d'água E aí o bicho pegou pra ela Porque foi o quê? Foi uma promessa que a própria base fez Vou fechar meu olho Porque eu tô de lente Eu não quero que essa água Acerte meu olho E ela é a prova d'água Então nós vamos sentar a lenha aqui nela Gente Espera aí que eu não tô vendo nada Um babado que desce aqui Ó Ela não escorreu Como ela é a prova d'água Que a gente vai fazer aqui agora Também não saiu Saiu um tiquinho assim De nada De nada De nada Talvez em locais Que acumulem a base Aconteceu um negócio Meio estranho aqui Gente Espera aí Que eu vou secar Vocês vão ver Escurecer aqui Pra vocês verem Saiu quase nada Eu vejo que aqui Saiu um pouquinho de base Mas saiu quase nada Só que aconteceu um negócio aqui Que eu não gostei Não gostei mesmo Vamos dar um zoom Olha que coisa engraçada Que aconteceu com a base Depois que aplicou a água Aqui abaixo dos olhos A base tipo Deu uma Gente eu não sei nem explicar A base deu uma Uma abrida Sabe É Nos cantinhos Tipo aqui no bigode Que a base tava linda Depois que aplicou a água Ficou meio estranho Que coisa Que coisa Que coisa estranha Essa eu nunca tinha visto Deixa eu secar aqui Fui secar ali Arrancou um pedaço da base Deu pra ver né Ela marcou Olha minha testa de novo Tá vendo Onde eu tinha Onde eu tenho linha Ela deu uma mega marcada Com a água Eu estou confusa Estou tentando analisar Aqui o que aconteceu Muitas bases Quando a gente aplica a água Dá aquela revitalizada E a base fica linda Essa base Depois que aplicou a água Por mais que ela tenha sido A prova d'água Não tenha derretido E tudo mais Ela ficou feia Ela tava uma base linda E agora ela ficou com esse aspecto De ressecado Olha embaixo dos olhos Achei que ela ficou com um aspecto Bem envelhecido Depois que molhou Resistiu a água Mas não ficou com um aspecto bonito Depois que secou Mesmo antes de eu secar Isso aqui já tava assim Então foi a questão de molhar Não foi de secar Secando mesmo Ela nem saiu Nem nada Vou até afastar Pra gente dar as nossas considerações finais Eu amei essa base É uma base que eu tenho usado bastante Pra tudo, gente Pra evento Festa e tudo mais Porque ela é uma base Que fica muito bonita Muito bonita mesmo Como eu disse pra vocês Ela ainda mantém aquele vício Apesar da alta cobertura Ela só tem esse negocinho Estranhinho Que depois que ela pega a água Eu não sei o que ocorre Parece que ela Sei lá Ela puxa a água Desaparece Nem puxa Porque se ela puxasse Ela não fazia isso Acontece alguma química dela Com a água Que não dá muito certo Eu não sei se é porque Essa base é a prova d'água Eu não faço a menor ideia Isso aqui é apenas Uma suposição louca Da minha cabeça Mas Depois que bate a água Ela não fica mais tão bonita Mas No meu ponto de vista Base não foi feita Pra você ir pro clube Pra você ir pra nadar É claro que você pode ir Mas é um negócio assim São duas coisas Que não andam muito bem juntas Então eu acho que Você só vai passar por isso Numa eventualidade No caso de você pegar Uma chuva muito feia E tudo mais Mas Ela resiste muito a água Então se você chorar Aqui a base vai continuar intacta Não vai ficar aqueles dois riscos De leite aqui Que Jesus Cristo Quando eu vejo isso Principalmente em TV Gente Gente que trabalha em TV Maquia a pessoa Pra ir num programa Que ela vai se emocionar E põe uma base Que não resiste nada A água E a pessoa com aqueles dois riscos Brancos aqui Pior coisa dessa vida E é isso gente É uma base que eu uso demais Vou continuar usando demais Porque eu amei demais Essa base E eu estou curiosíssima Pra testar mais produtos da marca Porque tudo que eu testei Até agora Eu amei Gente A cola de cílio Se você não testou É a cola da sua vida Acredite em mim Se você gosta de resenha de base O que você vai fazer Você vai deixar aqui o seu gostei Pra eu saber que você gosta de resenha de base Eu vou trazer mais resenha de base E também comenta aqui Qual a base que você quer que eu traga Beijo Até amanhã Tchau